Ser brutinho não é viver em um píncaro azulado, é muito mais. Ser brutinho é sorrir bastante dos homens e rir interminavelmente das mulheres. Rir como se o ridículo visível ou invisível provocasse uma tosse de riso irresistível. Ser brutinho não é usar pintura alguma, às vezes, e ficar de cara lambida, os cabelos desarrumados, como se ventasse forte, o corpo todo apagado dentro de um vestido tão de propósito, sem graça, mas lançando fogo pelos olhos. Ser brutinho é lançar fogo pelos olhos, é viver a tarde inteira em uma atitude esquemática, a contemplar o teto, só para poder contar depois que ficou a tarde inteira olhando para cima, sem pensar em nada. É passar o dia todo descalça no apartamento da amiga, comendo comida de lata e cortar o dedo. Ser brutinho é ainda possuir vitrola própria e perambular pelas ruas do bairro com um ar somso vagaroso, abraçado a uma porção dele e peixe colorido. É dizer a palavra feia, precisamente no instante em que essa palavra se faz imprescindível e tão inteligente e natural. É também falar legal e bárbaro com um timbre tão por cima das vangitações humanas, uma inflexão tão certa de que tudo neste mundo passa depressa e não tenha a menor importância. Ser brutinho é poder usar óculos como se fosse enfeite, como um adjetivo para o rosto e para o espírito. É esvaziar o sentido das coisas que transbordam de sentido, mas é também dar sentido, de repente, ao vácuo absoluto. É aguardar com paciência e frieza o momento exato de se vingar-se da má amiga. É ter a bolsa cheia de pedacinho de papel, recado que os anacolutos tornam misteriosos a natuação escritográfica sobre o tributo da natureza feminina. Uma cédula de dois reais com uma sentença hermética, escrita a batom, toda uma biografia esparsa que pode ser atirada de súbito ao vento. O que passa? Ser brutinho é a inclinação do momento. É telefonar muito, estendida no chão. É querer ser rapaz de vez em quando, só para vaguear sozinha de madrugada pelas ruas da cidade. Achar muito bonito um homem muito feio. Achar tão simpática uma senhora tão antipática. É fumar quase um maço de cigarro na sacada do apartamento, pensando coisas brancas, pretas, vermelhas e amarela. Ser brutinho é comparar o amigo do pai a um pincel de barba. E a gente vai ver, está certo. O amigo do pai parece um pincel de barba. É sentir uma vontade doida de tomar banho de mar de noite e sem roupa. Falar completamente é ficar eufórica à vista de uma cascata. Falar inglês sem saber verbos irregulares é ter comprado na feira um vestidinho gozado e bacana. É ainda ser brutinho. Chega em casa ensopada da chuva. Úmida carmélia. E dizer para a mãe que veio andando devagar para molhar-se mais é ter saído um dia com uma rosa vermelha na mão e todo mundo pensou com piedade que ela era uma louca varrida. É ir sempre ao cinema, mas com um jeito de quem não espera mais nada desta vida. É ter uma vez bebido dois gins, quatro whisky, cinco taças de champanhe, de um cinzano sem sentir nada. Mas ter outra vez bebido só um cálice de vinho do Porto e ter dado um vexame modelo grande. É o dom de falar sobre futebol e política como se o presente fosse passado e vice-versa. Ser brutinho é atravessar de ponta a ponta o salão da festa com uma indiferença mortal pelas mulheres presente e ausente. Ter estudado o balé e desistido, apesar de tantos telefonemas da madama Saint-Centine, ter trazido para casa um gatinho magro que miava de fome e ter aberto uma lata de salmão para o coitado. Mas o bichinho comeu o salmão e morreu. É ficar pasmada no escuro da varanda, sem contar para ninguém a miserável traição. Amanhecer chorando, anoitecer dançando. É manter o ritmo da melodia dissonante. Usar o mais caro perfume de blusa grossa e blue jeans. Ter horror de gente morta, ladrão dentro de casa, fantasma e barata. Ter compaixão de um só mendigo entre todos os outros mendigos da terra. Permanecer apaixonada a eternidade de um mês por um violonista estrangeiro de quinta ordem. Eventualmente, ser brutinho é como se não fosse, sentindo-se quase a cair do galho, de tão amadurecida em todo o seu ser. É fazer marcação cerrada sobre a presunção incomensurável dos homens. Tomar uma posse, hora de soneto moderno, hora de minueto, sem que se dizipe a unidade essencial. É policiar parentes, amigos, mestres e mestras, com a songa-monga de quem nada vê, nada ouve, nada fala. Ser brutinho é adorar, adorar o impossível. Ser brutinho é detestar, detestar o possível. É acordar ao meio-dia com uma cara horrível. Comer somente e lentamente uma fruta meio verde e ficar de pijama, telefonando até a hora do jantar e não jantar. e devorar um sanduíche americano na esquina. Tão estranha é a vida sobre a terra.